Vou atropelar aqui, eu vou direto pro Neymar, é o seguinte, o Neymar é o maior representante nesse momento do preso por ter cão, preso por não ter cão, né, e aí, tudo que ele faz, se ele, se ele fala um negócio é porque ele falou esse negócio, mas se ele fala um negócio ao contrário, é porque ele falou o negócio ao contrário, se ele faz gol, não, se ele não faz gol é porque ele tá ultrapassado e gordo, se ele faz gol é porque ele por algum motivo não poderia fazer gol e é absurdo, mas foi o que aconteceu, como o Neymar comentou que vai ser uma honra pra ele passar o Pelé em número de gols e tal, porque de fato ele está próximo na seleção brasileira a acontecer isso, a Patrícia Pilar, aí alguém perguntou, ela tem que mostrar a Champions League que ela ganhou, né, falou que é absurdo, o Neymar é um arrogante, sei lá o que, de falar isso daí sendo melhor que o Pelé, e aí o Neymar, como deve ser, não levou a sério e respondeu, pronto, agora nem gol mais posso fazer, né, e é verdade, né, e o que é interessante é o seguinte, vivem comparando todo mundo com o Pelé, todo mundo, aparece um cabeça de pau, desde que ele seja europeu, comparam ele com o Pelé, basta ele ser europeu, comparam ele com o Pelé, mas em número de gols, o cara vai lá e fala, não, estou ultrapassando o Pelé, é uma honra pra mim, aí não pode, ele é arrogante, passa a bola. É, só comentar rapidamente, a gente é conhecido aí por defender o futebol do Neymar, né, o Zona do Agrião, e esse pessoal aí, essa Zélia Duca, né, essa Patrícia Pilar aí, que eu saiba, não é que elas não ganharam a Champs League, que eu saiba, elas nem gostam de futebol, nunca vi elas falando nada de futebol na carreira delas inteira, agora vão poder procurar aí, então, no Google, alguma vez elas mencionaram o futebol. Dizem aí, né, dizem aí que, eu ouvi os comentários, o pessoal é mais esperto que a gente até, né, dizem aí que elas são duas fracassadas na televisão e na música, eu não sei se o Henrique quer o quê, ele gosta de música popular brasileira, poderia dizer que o fato de elas sentarem no fracasso total na decadência, o simples fato de mencionar o nome Neymar aparece, aí elas, para cinco, é, quase, eu vou falar besteira aqui, umas 50 milhões de pessoas, ou mais, né, Neymar deve ter quantos seguidores no Twitter, nas redes sociais, então, eu acho que é isso, né, além do fato também, né, que já existe a campanha aí da Globo, dos outros canais, da imprensa golpista, contra o Neymar, elas estão pegando a carona aí, né, são também, acho que funcionários da Globo, então, estão cumprindo aí o papel dela, mas, hum, não achei muito relevante essa conversa dela, não, viu, Henrique, e você falou bem, ela vai criticar o, vai criticar o Cristiano Ronaldo, que falou que vai alcançar o Neymar, vai criticar o Ibapê, que falou que é o novo, vai alcançar o Pelé, né, o Ibapê, aquele corredor, que falaram aí que ele é o Pelé, novo, que foi o primeiro a entrar em campo com a chuteira colorida, sei lá, eu acho isso. Ah, não, só para emendar rapidinho, a Zélia Andanca disse o seguinte, não sou de futebol, mas o Neymar me parece até agora uma promessa como atleta, parece, hein, se o Neymar é a promessa como atleta, que dirá os outros, e uma decepção como cidadão, quer respeito, desce a ele, e mostre serviço, ah, e pague seus impostos, o pessoal tem a mania de receita federal, a classe média é foda, ela fica coagida aí, porque o leão come metade do salário dela, os ricos não pagam, imposto de porninho, o pobre não tem como pagar, mas a classe média... A doce, ela poderia pedir para o novo, né, pagar os impostos, né. Pague os impostos, Luca, vai comentar alguma coisa? Já pagou seus impostos? Infelizmente. O meu vai na fonte. É, na fonte. Enfim, só lembrar que a Patrícia Pilar aí, ela é ex-mulher do Ciro Gomes, né, que é... Então, de tabela, ela acaba jogando alguma projeção aí no... Acaba vindo o nome aí do... Do... Do candidato da esquerda da terceira via, né, que é para tirar a vota do PT. O... E essa Zélia Junca também estava estava também apagada, também faz tempo que não aparece na mídia. E aí começou essa discussão, assim, e... Como a gente colocou esse negócio, se fossem brasileiros, né. Recentemente, o Messi quebrou um recorde aí de gols aí, que aí o pessoal falou que... Que ele quebrou um recorde que era do Pelé. Aí tudo bem. Aí o Cristiano Ronaldo estreou lá, fez um gol. Aí o pessoal falou assim, ó, o maior de todos os tempos. Que, assim, você não precisa falar do Pelé, mas se você fala que ele é o maior de todos os tempos, você está colocando isso em oposição ao Pelé. E aí, quando o Neymar colocou essa questão como um fator, assim, importante na vida dele, ele está superando esses números do Pelé, a pessoa falou assim, pô, mas o Pelé está lá hospitalizado, o cara vai falar que está batendo recorde. Sabe, é só para quem não conhece nada de futebol. Você está... Você citar isso como uma coisa importante para você é um motivo de satisfação, de honra, né, de orgulho e tal. Então, acho que, assim, tem um lado pessoal delas que é sair um pouquinho do ostracismo e tal. E uma coisa que chama atenção é a repercussão que deu, né. Porque, assim, apareceu em páginas aí de vários níveis aí de site da internet, de rede social, esse destaque delas aí para o fato do que o Neymar citou que está batendo um recorde, que bateu um recorde do Pelé. É uma situação... É ridícula, né, mas acho que é importante a gente pontuar porque acaba passando batido, né. Não, e tem outra. É gente que não viu a entrevista também. Se a gente foi uma entrevista pescada pela Globo aí, forçando o Neymar a falar, antes de falar sobre isso daí, inclusive, o Neymar criticou a própria Globo e a referência porque eles ficam no pé do Neymar, enchem o saco dele, e ele já estava saindo. Aí o recorde falou assim, peraí, 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 sobre o Pelé, sobre o Pelé. Aí ele falou assim, não, tudo bem, é um orgulho e tal, não sei o que, papá, papá, que é uma coisa super natural. E ele também vai falar para você aí, se ele superar o Pelé em alguma marca aí, nós é que estamos felizes. Rei é o rei, lógico. Isso aí está longe de... Eu acho que é para sempre, até não tem como ser diferente, porque o cara foi a revolução do futebol. Mas é bom, é positivo também. Eu prefiro o Neymar superando o Pelé do que esses europeus aí que ficam falsificando o número aí, falsificando o gol toda hora, fazer que superou o Pelé, dizendo que esse campeonato do Pelé não valeu nada, que nem o jogo do Pelé valeu nada. Tá bom. É como diria o Celso Rui, quero ver aqui. o Pelé entrou lá em 56, enfrentou o Corinthians e meteu 2. Quero querer ver esses europeus aqui.